E aparentemente o clear do Amomô ele é bem de boa hein velho, olha aqui. Ó, o clear do Amomô é bem de boa, mas o Zed, poxa, aí o Zed foi querer gankar né. O Zed tá com 12 de farm, mas já era pra ele ter feito o full clear todo mano. Ó, ó, que tarde. Bora, bora. Tá morto, ele tá sem... Não! Você pega, né? Pega pra caralho. Boa. Tá, tem dinheiro pro cara pra roubar ainda, é o E mesmo que foca né mano. Por que Luno? Será mano? É, desculpa. Tchau. Tchau. Tchau.